O ministro da Economia não tem aparecido nas notícias. E bem, pena é que exista esse ministério, pois é o primeiro passo para deixar de existir economia. Mas, num olhar mais atento pelos jornais, lá aparecem referências a Pedro Reis em alguns eventos públicos distribuindo soundbites acerca das suas prioridades para o país na área que tutela. Tutelar a Economia é já de si todo um programa, para não dizer simplesmente uma contradição nos termos. Mas, enfim, o ministro Pedro Reis afirmou recentemente, e cito, tenho como prioridade máxima a operacionalização do Banco de Fomento. O governante acrescentou que o Banco de Fomento tem de colmatar as falhas de mercado. Proclamou depois ser sua intenção recuperar com intensidade e empenho a diplomacia econômica, explicando que pretende incentivar as empresas a uma agenda de cobertura de novos mercados. Um discurso com décadas, gasto, bafiento e inútil, que recupera fantasias estatistas de governos passados. Por exemplo, António de Oliveira Salazar chegou a criar um banco de fomento na década de 50. Paulo Portas passeou-se por esse mundo fora à conta pública, supostamente catalisando a internacionalização da economia privada. E até o socialista António Costa diz sobre o Banco de Fomento exatamente o mesmo que o coordenador do Programa Económico do PSD. O toque de modernidade que Pedro de Reis introduz agora é o de defender que Portugal se deve posicionar internacionalmente em setores como o da transição digital, da transição climática ou da fileira verde. O habitual lero-lero parolo e dirigista de quem se julga capaz de saber melhor do que os mercados que caminhos a economia deve tomar. A ideia peregrina de que existem falhas de mercado resulta da circunstância infantil e utópica dos burocratas no poder idealizarem nas suas simples cabecinhas que existe um modelo económico perfeito e que se a coordenação livre dos agentes económicos não resultar igual à concessão imaculada das suas geniais teorias, os governantes devem culpar a realidade e acionar a intervenção do Estado para suprir as necessidades particulares de um número muito limitado de projetos ou apoiar os objetivos específicos de certas corporações. Apesar de terem falhado todas as experiências históricas que tentaram substituir o mecanismo de mercado por um planeamento central mais ou menos assumido, os nossos políticos dizem que agora é que vai ser. Ou seja, preferem continuar a usar o Estado como babysitter de grupos específicos e de interesses instalados à custa do dinheiro de todos os contribuintes.